O que você acha que tem em comum os acidentes de Denner, ex-jogador de futebol, Cristiano Araújo, ex-cantor sertanejo, e Rodrigo Mussi, ex-BBB 2022, hein? Vem comigo que no caminho eu te explico. E aí, tudo bem contigo? Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Rafa Filgueiras e esse é o Instante Volante, um canal de dicas, informações, curiosidades e grandes histórias automotivas que te ajudam a ter uma relação mais íntima e prazerosa com o teu veículo. Então, se você gosta desses conteúdos, é só clicar aí no vermelhinho e no sininho do lado pra se inscrever gratuitamente no canal, claro, se você ainda não for inscrito, tá bom? Mas vamos lá, meus amigos. Eu vou dar uma repassada rápida aqui em três graves acidentes que ficaram marcados na memória dos brasileiros por envolverem pessoas famosas e a semelhança absurda entre eles, principalmente em razão de um detalhe básico que nos faz questionar cada vez mais. Como pode, nos dias de hoje, alguém ainda não prestar atenção nisso? E mais, te peço pra ficar comigo até o final e ver as imagens que eu vou passar aqui, porque é com elas que a gente vai conseguir entender muito melhor tudo isso que a gente vai conversar hoje, tá? Olha só, há exatos 28 anos, no dia 19 de abril de 1994, um dos maiores craques do futebol brasileiro, o paulistano Denner Augusto de Souza, perdia a vida precocemente aos 23 anos de idade quando estava dormindo no banco do passageiro do seu Mitsubishi Eclipse no final de uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. O carro era dirigido pelo seu amigo Otto Gomes Miranda, que por conta do cansaço da viagem acabou dormindo ao volante e colidindo com uma árvore na Avenida Borges de Medeiros às 5h15 da manhã, poucos minutos antes deles chegarem na casa de Denner. A perícia concluiu que os dois utilizavam um cinto de segurança e o Mitsubishi Eclipse estava apenas 60 km por hora no momento da colisão. Otto, que dirigia o carro, sofreu apenas ferimentos leves, mas Denner não teve a mesma sorte e morreu no local do acidente. O problema é que Denner cometeu um erro gravíssimo, que infelizmente muita gente ainda comete. Ele deitou completamente o encosto do banco para dormir e a parte superior do cinto de segurança ficou distante do corpo dele e essa cinta ficou alinhada com o pescoço dele. Quando aconteceu o impacto contra a árvore, o Denner foi arremessado para frente numa força descomunal e ele acabou sendo estrangulado pelo próprio cinto de segurança. Essa foi a causa da morte dele. Pode ter certeza que se ele estivesse com o banco na posição normal e o cinto aqui, bem próximo ao corpo, ele poderia estar junto com a gente ainda até hoje. 24 de junho de 2015, o cantor Cristiano Araújo com apenas 29 anos e sua namorada, Alana Moraes, de 19, perdiam a vida precocemente viajando no banco de trás de um Range Rover Sport, um dos carros mais seguros do mundo na época. Eles voltavam para Goiânia depois de um show do cantor na cidade de Tumbiara. No banco da frente, dirigindo o Range Rover, estava o motorista Ronaldo Miranda e ao seu lado Vitor Leonardo, o empresário do cantor, ambos fazendo uso correto do cinto de segurança. Por volta das 3h30 da manhã, na altura do quilômetro 614 da BR-153, região de Morrinhos, em Goiás, parte da roda traseira direita do Range Rover se partiu, rasgando o pneu e causando o capotamento do carro a mais de 170 km por hora. Cristiano e Alana, que estavam deitados no banco de trás, ambos, sem usar o cinto de segurança, foram arremessados para fora do carro. Alana faleceu na hora e Cristiano foi socorrido às pressas, mas não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, acabou morrendo a caminho do hospital de Goiânia. O motorista Ronaldo e o empresário Vitor, que usavam corretamente o cinto, eles tiveram apenas ferimentos leves. A perícia concluiu que o acidente ocorreu porque a roda traseira que se partiu, além de não ser original do veículo, já tinha sofrido 10 soldas. Dias atrás, o Cristiano tinha concordado com a infeliz ideia do seu motorista Ronaldo Miranda de trocar as rodas originais do carro, de aro 20, por um conjunto de rodas usadas e não originais, de aro 22, que ele tinha ganhado de um amigo. A investigação concluiu que as tais rodas usadas já haviam sido reformadas várias vezes e com materiais de péssima qualidade. A perícia identificou 10 soldas na roda traseira direita e 5 na esquerda. Nesse caso, temos dois erros gravíssimos. 1. A decisão de Cristiano por trocar itens originais do veículo por outros usados incompatíveis e de procedência desconhecida, pura e simplesmente para enfeitar o carro. E 2. A negligência do casal Cristiano e Alana de viajarem no banco traseiro sem o cinto de segurança. Considerando a sobrevivência dos ocupantes da frente, eu acredito plenamente que, se Cristiano e Alana estivessem usando o cinto lá atrás, os dois tinham grandes chances de sair ilesos desse acidente. Rodrigo Mussi 31 de março de 2022. Aos 36 anos de idade, o empresário e ex-integrante do Big Brother Brasil, Rodrigo Mussi, sofreu um acidente de trânsito na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Rodrigo foi ao estádio do Morumbi para assistir um jogo com os amigos. Depois das comemorações pela vitória do seu time, Rodrigo chamou um carro por aplicativo para voltar para casa. Por volta das 5 horas da manhã, o motorista que levava Rodrigo dormiu ao volante do seu Renault Logan quando passava pela Marginal Pinheiros e acabou colidindo aproximadamente 100 km por hora na traseira de um caminhão. Rodrigo estava no banco de trás do lado direito e sem cinto de segurança. Com a força do impacto, ele foi brutalmente arremessado para a frente, para a parte da frente do carro, e sofreu diversas fraturas pelo corpo, incluindo traumatismo crâniano. O motorista que usava o cinto de segurança saiu ileso do acidente. Já Rodrigo Mussi foi internado na UTI em estado gravíssimo e teve que passar por várias cirurgias. Essa é mais uma demonstração do que a negligência com o uso do cinto de segurança pode provocar. Olha o estado em que ficou o Renault Logan e, por incrível que pareça, o motorista que estava usando o cinto saiu do carro como se nada tivesse acontecido. Rodrigo, se estivesse com o cinto, com certeza teria a mesma sorte. Agora eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo da NSW que traz uma simulação de uma colisão frontal a apenas 40 km por hora. Repare que no banco traseiro, um dos bonecos está com o cinto de segurança e o outro não. No caso do Rodrigo Mussi, as investigações preliminares apontaram que o Logan estava numa velocidade de aproximadamente 100 km por hora. Para você ter uma ideia, uma simples colisão a pouco mais de 60 km por hora faz com que o corpo de uma pessoa com estatura média pesando em torno de uns 75 kg seja arremessado para frente com uma força até 50 vezes maior que o seu peso. Isso, pessoal, é mais de 3 toneladas. Agora imagine também a pessoa do banco dianteiro recebendo todo o peso desse impacto e sendo literalmente esmagada contra o airbag ou contra o volante do carro, caso o veículo não tenha airbag. O risco de lesões irreversíveis para essas pessoas que viajam na frente é tão grande quanto o daquelas que estão viajando lá atrás sem o uso do cinto. Bom, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para você, principalmente se antes de você assistir você não dava muita importância para o uso correto desse equipamento. E só para a gente fechar com uma curiosidade interessante. O cinto de segurança foi patenteado em 1959 pelo engenheiro sueco Nils Borling e já salvou muitas vidas em todo o mundo. Com certeza ele continua sendo até hoje um dos itens que mais merecem a sua atenção, seja você o motorista ou o passageiro, seja para uma simples voltinha no quarteirão ou uma longa viagem. Combinado? Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos do WhatsApp, deixa um joinha bacaninho do aqui embaixo para ajudar o canal e clica no vermelhinho para seguir o Instante Volante aqui no YouTube, claro, se você ainda não for inscrito no canal. Ah, e fica à vontade também para me seguir aqui nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Tem vários conteúdos bacanas que eu coloco lá todos os dias, beleza? Pessoal, um baita abração e... Saúde e sucesso para todos nós!